Seu amigo tá rindo aí. Nós estamos... é piada interna. Piada interna. Desculpa. Pois é. O Denise, vou fazer o seguinte, ó. Ainda não estamos aqui. Não começou o sorteio dos ingressos aqui que o Andy vai disponibilizar para a festa de sábado. Beleza. Mas ela tá concorrendo. Quem ligou, concorre. Quem ligou, concorre. Não ganha, ela vai de qualquer jeito. Você vai com ou sem convite, né? É, lógico. Ah, isso é bom. Só um toque pro pessoal, que assim, o primeiro lote praticamente já acabou. Nós estamos no segundo lote. E tem poucos ingressos pra dar lotação máxima. Então, eu gosto desse negócio de lote aí, que parece leilão. Quantas pessoas são o primeiro lote? Cara, o primeiro lote foi umas 600. 600 pessoas, hein? Ou seja, tem garantia... Não, não, não. Fora o lote especial que vendeu antes. Ou seja, já temos mil, mais ou menos? Temos quase mil. Mil pessoas na palavra. Praticamente, tá. A casa suporta mil e duzentos. Então, tá bem no osso mesmo. Olha, olha só. Faltam duzentos. Pra dar lotação máxima. E vai vender na hora ou não? Se der lotação, não. Não. Hum, tá me cheirando, tá cheirando. Tem gente que vai ficar do lado de fora. Não, eu vou ficar, não. Como que é esse sorteio aí? Quem comprar o ingresso antecipado... Quem comprar o ingresso antecipado... Hein, Denise? Olha só. Se você acaba não conseguindo ganhar no sorteio, procura os pontos de venda ou o site pra comprar online. Sim. Até no próprio sábado mesmo. Vai vender online, tá? Ah, tá bom. Porque assim, a partir do momento que encerrar os ingressos, a gente não vai vender mais. Não, tranquilo. Não, eu tô falando isso não só pra você, mas é todo mundo que tá assistindo a gente, né? Porque não é que tá a disponibilidade do... Ah, tá, mas eu tô falando com o povo aí, né? O povo não tá ouvindo a falando. Exatamente. Todo mundo. Não, não. Pelo amor de Deus. Denise, como é que você está no... Meu nome não é Denise. Meu nome é Camila. Camila. Não muda o nome, Denise. Mas, Denise, como é que você está no Facebook? Denise Araújo Correia. Ué, mas não é Camila? Não, não. Camila não é, né? Denise, que não me engana. Não, mas é fake. É fake. É fake. Ah, então vou adicionar aqui, ó. A gente tá... Você tá acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo site do canal DJ? Então, do canal. Porque a menina me passou um link, a phone. Ah, legal. Me passou um link e... Não, não tem problema. Agora... Não tem problema. Eu tô um pouco atrasada, né? Ficamos entendendo muito. Tá conectada aí, Léo? Tá conectada, mas esse computador aqui tá ruim de mexer. Eu não consigo ver. Deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Ó, o Léo tá acompanhando aqui agora nos... Já ligou quantas pessoas? Já é a segunda? Ela é a segunda pessoa ligando aqui. Já é a segunda pessoa. Não, é, mas é que a primeira cai a ligação, né? Então, só a primeira e só a segunda. É, se eu liguei, eu fiquei sem graça de falar. Ah, então você concorre com o Denise e Camila, né? Isso. É, mas o ruim é que o Camila não entra, né? A hora que ela tiver que apresentar o RG da Camila, não errou. Mas aí vocês vão lembrar de mim. É, mas o porteiro não vai nem saber. O porteiro nem olha nessa hora, eu vou te dizer, numa balada, nessa hora você nunca tente chamar o DJ. Mas é lógico, e o porteiro ainda não vai querer que entre a VIP, né? Vamos anotar o nome dela aqui, Denise? Tá bom, anota aí. Ô, Léo, tem uma caminheta aí pra gente? Já anotou? Já anotou? Já anotou aqui, você tá concorrendo, tá bom? A gente vai prosseguir aqui. Quero agradecer aí por você ligar aqui pra gente. E fica aí, acompanha a gente, compartilha, porque o bicho vai pegar é agora aqui no Rui Vag. Tá bom, e obrigado e desculpa a brincadeira. Obrigado, Denise. Imagina. Um beijo, brigadão. A Denise vai anotar no chat. Ô, Andy, a gente não acabou, né? Isso. Sim, aí depois a gente... Eu vi, né, que o cara tinha o mesmo nome, só que assim, eu não tinha pretensão, porque ninguém tinha pretensão de tocar fora do Brasil. Só que o negócio ficou grande, né, cara? É, o Drum'n'Base deu uma... O Django virou Drum'n'Base, não é isso? E aí, mesmo na época do Django, as pessoas já estavam começando a ouvir a gente daqui. E aí, eu falei, pô, tá melhor eu mudar, né? Porque o negócio tá expandindo e eu não quero que as pessoas lá de fora pensem que eu estou, desculpa a brincadeira, mas gozando com o pau dos outros, né? Copiando. Exatamente. Você está plagiando o cara. É, me levando vantagem em cima do nome dele, né? E aí eu mudei e, graças a Deus, deu mais certo ainda. É, porque cada um tem o seu próprio mérito, né? Isso é... Isso mesmo. Então é Andy e pronto. DJ Andy e acabou. DJ Andy, tá bom? Então, DJ Andy... Ou Anderson. Ou Anderson, Botinha. Ou Cepeda, ou Botinha. Ou Botinha. Mas Andy C, infelizmente, não. Andy C é um cara que... É um DJ lá. Inclusive, meu, o cara é super gente fina. Quando ele veio pro School Beats, eu contei a história pra ele, ele falou, olhando meu olho e falou assim, cara, não tem problema, você é foda. Ai, que legal. Eu falei, sério? Eu ganhei minha noite. Que legal, que legal. Então, é o seguinte, ó. O Andy tocou na overnight de 1950 a quanto? De 91 pra 92. Finalzinho de 91 pra 92. Até fechar. Até fechar. Você lembra? Eu tava lembrando qual que era o ano, né? 2005, eu acho que fechou. Fechou 2005? Eu tava aqui no 2000, né? Acho que foi. Foi 2005 mesmo. Nossa Senhora, hein? Eu fui algumas vezes no final. Dois? Dois fechamentos. É, porque ele fechou uma vez, aí depois mudou, depois voltou, aí ficou mais um ano, dois anos, aí fechou de vez. Foi isso? E você foi o cara que fechou mesmo? Não, não. Eu participei do fechamento, né? Foi isso, o DJ do dia do fechamento foi você, você tava lá. Inclusive foi a Back to the Dates. Back to the Dates. Não, foi em 2006. Não. Foi em 2005. Foi em 2005. E em 2006 teve a festa do Alternate, que foi o Revive que a gente fez o Alternate lá no espaço Ferrovia. Então, ou seja, faz 10 anos que essa festa aconteceu. Putz, Grilo, olha que legal. É o Back to the Dates, tanto do Overnight, como da festa do show, do show, do show, bem legal. E é legal que no Ferrovia, cara, os caras imitaram o videoclipe, né? Eles entraram em cima do colchão, levantaram, e eu fazendo back to back na música, eles passaram no meio da galera toda, assim, ó. Tinha 3 mil negros, assim, os caras passando no meio, com segurança, levando eles, assim, com o colchão em cima. Aí os caras subiram. Ixi, tem o clipe no YouTube aí. Tem no YouTube já. Já tem a internet, ela proporciona essas relembranças, essas lembranças, aliás. Demais, foi bem demais. O Andy, quem mais vai tocar? Vai tocar o DJ Grace Kelly Doom. O Grace Kelly Doom, que inclusive tocou na Sound Factory e foi residente da Overnight. É, o Doom entrou, acho que se não me engano, foi em 96, 97, acho que foi isso. Depois que a Sound fechou, a Sound da Penha fechou, e aí meio que, praticamente, foi quase toda a equipe ir pra lá, né? Foi a Luana, foi o Nagel, foi o Grace. A Sound, nesse momento, a Sound acabou virando uma referência. Como assim? Pra Overnight, assim, muita gente ou não? Não, porque assim, na verdade, tocava as mesmas coisas na Toco, na Sound, na Warrior, enfim. E como a Sound fechou, qual o pensamento dos caras que são donos de casa noturna? Opa, fechou lá, tem um público órfão. Entendi. Vamos trazer pra cá. Entendi. E numa época que tava difícil, né? E já tá, a Toco tava fechando também, né? E foi uma sacada bacana, porque o Dulce, se não me engano, ele ficou durante os quatro anos do Cabral, ele foi virar residente do Cabral. Eles levaram ele pro Cabral. Ah, que legal. O Grace Kelly Dunn, quem mais? Você, né? Aí tem o Rodrigo Butchman, o Butchman também... O Butchman é seu irmão? Não. Não é? Não. O Butchman é sobrinho do Carmo. Ah, mas ele é o Cabeludinho que tá... Não, esse é o Kleber. Kleber, que vai tocar. Ele vai fazer iluminação pra gente. Ele era o iluminador... Butchman, pela... Desculpe, fiz uma confusão aqui. O Klebinho é meu amigo, amigão, conheci ele na Over, e meu segundo irmão, meu terceiro irmão, vai. Aham. E assim, ele vai estar com a gente, só que ele se especializou em mapping, em videomapping, então ele vai fazer não só a parte de iluminação, mas vai fazer também a parte de efeito, de vídeo e tudo mais. Que legal. E tem o Butchman, né? Que eu te falei, o Butchman entrou lá no final de 98, 99, quando essa coisa do Trance tava explodindo, e ele se especializou nisso e ele fazia o bloco do Trance. Entendi. Porque assim, eu já tava focado no Drum and Bates, eu já não tava mais tocando de tudo, né? Então por isso que acabou também entrando o Grace. Entendi. Porque até 95, 96, eu tocava de tudo na Overnight. Eu lembro, exatamente. Então, e aí eu falei, não, eu preciso me especializar numa coisa só e eu não quero tocar mais. E aí foi onde veio o Du, e depois veio o Rodrigo, e aí mandamos o pau. Tá, e quem é o outro, quem vai tocar também? O Kleber Barre. O Kleber Barre, que toca aqui também no canal DJ. Isso. O menino, eletricidade. Eletricidade. E é isso. Então vai ser uma festa bacana, vai tocar de tudo, vai ser um negócio legal? Cara, vai ser bem bacana, bem bacana mesmo, assim. Nós vamos... Meu, o pessoal fala, ah, mas vai tocar Flash House. Vai tocar Flash House também, tem muita coisa de Flash House bacana que eu tocava na minha sexta-feira underground, né? Que vai tocar também. Assim, é uma festa um pouco mais pesada, porque é uma festa que ela mira mais a sexta-feira, né? Como era a sexta-feira. Então, mas é isso que eu tô te falando. A minha sexta-feira, ela tinha esse estigma de pesada, entre aspas, mas tocava de tudo. Tanto que, pô, como você vai falar que uma sexta-feira é pesada, mas toca Smiths. Pois é. Você entendeu? Entendi. Tem o momento do Smiths, tem o momento do The Cure, tem o momento do Roberto Carlos. É uma zoação, né? Era mais uma festa pra ser feliz. Isso. Eu acho que tinha os barulhos, né? Mas aí vocês vão levar a pista de acordo com o público ali também, né? O DJ é isso. Ele olha ali e manda ver, né? É. É. Assim, como são quatro DJs tocando, cada um vai ter um pouco de se virar nos 30, né, cara? E a emoção que ia tocar aquilo. Cara, eu vou te falar, eu fiz uma abertura, uma abertura não, uma chamada nova, que eu disponibilizei, demorei cinco horas pra fazer aquela chamada, de um minuto e meio. Botei na internet, cara, e o meu maior orgulho é ver o pessoal se impactando com a chamada e já sentindo a vibração da festa. E ali passa realmente como vai ser. Vai tocar o Flash House, vai tocar o Garage, vai tocar o House, vai tocar o Tecno, vai tocar o Trense, vai tocar o Jungle, vai tocar o Break Beat, vai tocar o Hip Hop, vai tocar o V-Wave. Olha, essa chamada tá no seu Facebook. Tá no Facebook, tá no Facebook. E no YouTube já não? No YouTube não, mas dá pra mandar aí, eu mando pra vocês, vocês põem. Tá bom. O André pediu pra tocar Roberto Carlos, quando? Mas vai tocar. Quando? Mas vai tocar fácil. Quando? Aí André, vai tocar então, hein? Vai tocar fácil. Olha, então... Eu adoro quando, mas essa música é do caramba, eu adoro. Então, e o esquema de som, porque a última festa que a gente foi aqui, eu tava falando, o som tava legal. Mesmo som, mesmo som. O som tava forte. Mesmo som. O grave tava batendo, dá até um arrepio, porque eu ia a Bombonieri lá na frente, e você só via lá da Bombonieri. Vai ser assim. Vai tá batendo. Vai tá gostoso. O pessoal tá reclamando aqui, que tamo falando pra danar. Andy, vamos colocar um pouquinho de música, a gente abre qualquer aí, ó. Qualquer aqui. Esse aqui nós tomamos no 4 e no 1. E aqui eu já passo para... Bom, a gente vai começar com Alternate, Everly King, com Story My Heart. Essa é uma das músicas mais bacanas. Quer dizer... Oi. 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 Esse... Não tá faltado? O que aconteceu? Soltou aqui? Ei. Oi. Oi. Ô, Léo, pega o microfone ali pra mim. Vamos trocar esse microfone aqui. Oi. Pega aqui um de fio ali, ó. Tá na minha bolsa azul aqui, ó. Aqui é tudo ao vivo, natural. Pronto. Oi. Vai aqui, ó. Segura aqui. Oi. Então... Dentro das coisas que o Alternate fez com o vocal, essa é uma das músicas... Esse disco aqui é um dos que eu mais gosto, assim. Então vamos... Vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Aí. Não tá gravando ainda? Não. Deixa eu gravar começando aqui agora. Com você... Foi aí, Léo? Deu aquele pause? Vamos dar um pause. Vamos gritar o ovo primeiro? Ó. Tchau.